Terão direito ao benefício os trabalhadores com saldo nas suas contas vinculadas do FGTS no dia 31 de dezembro de 2020. Valem tanto as contas ativas, que está recebendo depósitos pelo emprego atual, quanto as inativas, relacionadas a empregos anteriores. Se houve algum saque parcial, mas ainda existia saldo na conta vinculada, o trabalhador faz jus ao recebimento dos lucros. Só que será em valor menor, em decorrência do resgate realizado. Quanto cada pessoa vai receber? Segundo o Conselho Curador, para chegar ao valor, será necessário aplicar um índice sobre o saldo existente em cada conta vinculada no dia 31 de dezembro de 2020. O índice é de 0,01863517. Os valores relacionados à distribuição de lucros só podem ser sacados nas mesmas hipóteses previstas na Lei para os Resgates Regulares do FGTS. Se preferir ou se não estiver em uma situação passível de resgate, a pessoa pode manter os recursos aplicados no FGTS. No fundo, ele rende 3% ao ano mais a variação da taxa referencial, TR, a mesma que compõe a remuneração da poupança. Quando o saque é permitido, são as seguintes as condições nas quais é permitido o saque do FGTS. E são sem justa causa, no término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato por extinção total da empresa, supressão de parte de suas atividades, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou decretação de nulidade do contrato de trabalho, na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior, na rescisão por acordo entre o trabalhador e a empresa. Nesse caso, ele tem direito de sacar 80% do saldo da conta do FGTS, na aposentadoria etc. A consulta ao saldo pode ser feita no site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, consulte os links na descrição do vídeo, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal, sem mais ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, abraços!